E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Edu Pomber aqui no canal do Tresuzo e hoje para mais um vídeo de regras. Hoje um vídeo de um jogo que saiu há pouco no Brasil que eu gostei demais. Mas antes de mais nada, está chegando agora, não deixem de se inscrever no canal. Se já conhece o canal, dá o like, muito bem-vindo de volta, muito obrigado por estar nos apoiando. Galera, hoje eu vou falar desse cara aqui, Break the Code, de um joguinho de caixinha pequena que saiu pela Devira aqui no Brasil. Eu gostei demais do jogo, tá? É um jogo de dedução, então se tu gosta de dedução, esse é um jogo, eu gosto de outros jogos, por exemplo, Planeta X também. Gosto demais, Crypted, jogos de dedução. Mas esse aqui, o legal dele é assim, ó, regras em 5, 10 minutos e partida em 15 minutos. Então tu vai jogar uma atrás da outra super divertido. Qual é a ideia do jogo? Cada jogador recebe um código de números, o jogo tem dois conjuntos de códigos, de 0 a 10, preto e branco, e o 5 que é verde sempre. Aí, dependendo, se tu tá jogando em 2, tu vai receber e vai tentar adivinhar o código do adversário. Se tu tá jogando em 3, tu vai receber uma quantidade de fichas que é 5 e vai tentar adivinhar o código no meio da mesa. Em 4, tu recebe 4 e também tenta adivinhar o código no meio da mesa. Eu vou explicar ali nas regras, obviamente, qual é a dinâmica de cada uma dessas variantes aí, 2, 3, 4 jogadores. Mas o jogo, assim, ó, gostei demais, tu vai fazendo perguntas, então tu tem os números, tu vai perguntando a soma, as cores, se tem consecutivo, se não tem consecutivo, onde é que tá tal número. E tu tenta ser o mais rápido possível pra deduzir ou o código do adversário ou o código no meio da mesa. Gosta de dedução? Recomendo demais o Break the Code. Vamos lá conhecer, então, como é que são as regras desse joguinho aqui. O episódio de hoje tem o apoio Land's Club, diversão inteligente. Muito bem, pessoal. Então, aqui para as regras do Break the Code, da Devir, joguinho que chegou há pouco, jogo de dedução, partida super rápida. Setup, pessoal. Primeira coisa, embaralhar aqui as cartas de pergunta. E abrir 6 delas na mesa, então sempre ficam 6 abertas na mesa. Cada jogador recebe um desses biombinhos aqui, ó, que é numerário, deixa eu pegar esse do meio aqui pra ficar. Que tem aqui as letras de A até E, né, A, B, C, D, E. E também uma cartela de anotação, cada um recebe uma. Aí tu vai fazer o seguinte, o jogo vem com dois conjuntos de fichas, vocês podem ver que eu tenho cores pretas e brancas aqui, né. E o 5 que é verde. Então são dois conjuntos de 0 até 9, o preto e o branco, e duas se ficha 5 verde. Ou seja, tu tem 20 fichas. Eu tô fazendo o setup aqui pra 3 jogadores e eu depois vou explicar o que muda pra 2 e 4. Pra 3 jogadores, tu vai fazer o seguinte, tu vai distribuir 5 desses tokens de números pra cada jogador e vão sobrar 5 aqui no meio da mesa, porque são 20. Se for 4 jogadores, tu vai distribuir 4 pra cada e vai sobrar 4 aqui na mesa, tá. Pra 2 jogadores, aí eu vou explicar no fim do vídeo o que muda no setup. Mas pra 4 jogadores é só a quantidade aqui em princípio no setup que muda. Muito bem. Então cada um também recebe uma caneta ou um lápis pra poder ir anotando aqui na sua ficha. Pra ficar melhor de explicar, eu vou tirar os biombos, tá, pessoal, aqui do gameplay, das regras. Mas é importante que tu imaginar sempre que isso aqui tá protegido por um biombo, que eu vou usar ele de vez em quando aqui pra explicar pra vocês. Uma coisa bem importante é que, não expliquei mais, as fichas têm que ser ordenadas em ordem crescente, cada uma ficando numa posição A, B, C, D, E do teu biombo. Sempre que tu tiver fichas iguais, de mesma cor, por exemplo, esse jogador tinha os dois noves, o preto antes. Então o preto, depois o branco. Então, sempre na ordem crescente, o preto é preferencial ao branco. E aí estamos prontos pra começar. O que o jogador vai fazer na sua vez? Ele tem duas opções. Ou fazer uma pergunta, ou tentar adivinhar o código. Em três ou quatro jogadores, vocês vão estar tentando adivinhar o código que tá no meio da mesa, ou seja, aquele que não tá. Então vocês vão fazendo a anotação nas folhinhas de vocês. Obviamente, aqui, ó, eu já poderia eliminar o zero branco. Então eu poderia vir aqui na minha folhinha e riscar o zero branco, assim como o um preto, o dois preto, o quatro branco e o sete preto. Eu sei que essas aí já não são. E aqui eu vou botar, né, o jogador... Eu tô jogando em três, então eu vou botar aqui, sei lá, o jogador A, o jogador B, cada linha pra um deles, se eu estiver jogando em dois, dá pra usar essa linha de baixo aqui. Então tu pode usar a cartelinha mais de uma vez se tu fizer isso. E, na verdade, fica ruim de usar mais uma vez, porque tu já vai ter riscado, não vai dar. Tá? Mas, então, tu joga, bota aqui. Se estiver jogando em quatro, tu vai usar as três, botando aqui o dome de cada um dos teus adversários pra tu saber em qual deles tu tá fazendo as perguntas. Muito bem, pergunta. Como é que tu faz? Tu vai pegar uma carta aqui do meio, vai fazer a pergunta, né, então, quais fichas vizinhas têm a mesma cor? Então, tu vai fazer essa ficha. Se tu tá jogando em três jogadores, o que acontece? Os outros dois respondem pra ti, então eles vão ouvir também as respostas, né? Se tu estiver jogando em quatro, todo mundo responde, incluindo você. Então, quando tu jogar em quatro jogadores, todo mundo, incluindo tu, tem que responder a pergunta. Então tu vai fazer essa pergunta, os jogadores vão responder, e tu vai fazer tuas anotações aqui do lado, ou vai botar os números aqui nos locais que tu já sabe. Pessoal, algumas observações sobre as perguntas. Essa aqui, por exemplo, da mesma cor. O que o jogador vai fazer? Ele vai ter que fazer, responder, né, quais vizinhas têm a mesma cor. Nesse caso aqui, ó, o jogador, esse aqui, ia dizer o quê? Que a minha posição A e B têm a mesma cor. Ele não vai dizer a cor, ele só vai dizer a mesma cor. Se ele tivesse, por exemplo, vamos dizer que, agora ficou ruim aqui, né? Esse jogador diria 1 e 2, né? Nesse caso, só tem um, acontece uma vez. Mas vamos dizer que esse 7 aqui, ó, fosse branco. Então esse jogador dizia, ah, minha posição, não 1 e 2, né? Ele ia dizer, nesse caso, que B e C têm a mesma cor, e D e E também têm a mesma cor. Então, essa aí seria, essa primeira pergunta. E essa lógica serve para as outras perguntas, tá? Vai ter pergunta, por exemplo, quais as suas vizinhas têm números consecutivos? Então, ó, esse jogador vai dizer, ó, A e B, C e D e E, né? C, D e E. Então, ele diz, ó, o A e B é consecutivo e o C, D e E também é consecutivo. Esse jogador diria só o quê? A, B e C, né? Esse jogador aqui, nenhuma consecutiva. Quando tem perguntas assim, ó, onde está a sua ficha 6 ou 7, tu escolhe só uma. Então, tu vai perguntar, onde está a sua ficha 6? Se o jogador tiver uma, ele vai dizer, ah, esse aqui vai dizer tem uma E, esse aqui vai dizer não tem, né? Então, essas aí são as perguntas que tem que fazê-las. Tem essas regras, vocês têm que cuidar disso. E a segunda opção é o quê? É simplesmente dizer, tentar adivinhar o código. O que o jogador vai fazer? Ele vai anotar o código que ele acha aqui, marcando as cores, obviamente, né? Nesse espaço da cartela. E ele vai dizer, vou tentar adivinhar o código. Ele não vai falar para os outros o código, né? Vai estar escondido aqui, ele não vai mostrar a cartela dele para ninguém. E ele vai olhando aqui, peça por peça do meio, né? Sem mostrar para os outros. E ele vai ver se ele acertou o código. Se ele acertou o código, ele simplesmente fala, acertei, mas não diz o código. Por quê? Tu vai esperar terminar aquela rodada para que todos tenham jogado a mesma quantidade de vezes. Então, tu tem que terminar a rodada. Chegou no fim da rodada, só ele conseguiu acertar, ele vence. Se ele errar o código, ele sai do jogo, mas ele continua respondendo ainda as perguntas. Mas ele não pode mais acertar, ele já perdeu. Ah, se ele acerta, tá, pessoal? Ele também continua respondendo as perguntas. Então, termina a rodada. Terminou a rodada, todo mundo que acertou é o vencedor. Se acontecer de todo mundo errar, não tem vencedor. E se acontecer de acabar as cartas de pergunta, porque tu usa uma carta, ela vai para o descarte, e tu repõe outra, né? Talvez eu não tenha falado isso. Então, essa aqui vai ser o descarte. Se acabar as cartas na mesa, o jogo termina também sem vencedor. E pronto, pessoal. Isso são as regras do Break the Code. Quando tu for jogar em dois jogadores, o que vai acontecer? Cada jogador vai receber cinco peças, e as outras dez ficam de fora. Tá? Então, elas não ficam. E o objetivo é o quê? É tu descobrir o código do teu adversário. E aí, as regras são as mesmas. Tu faz pergunta, ele responde. Depois ele faz uma pergunta, tu responde. O que vai acontecer? No momento que alguém tentar adivinhar o código do adversário, vai acontecer aquela mesma coisa ali. Se o cara acertou, o outro adversário tem a chance também, no mesmo momento, de tentar acertar. Se os dois acertarem, os dois ganham. Se só um acertar, ele é o vencedor. Se tu tentar e errar, o outro jogador pode continuar jogando até acertar a tua ou até errar a tua. Então, a regra é muito parecida. A diferença é que tu vai ter dez peças fora, que tu não sabe o que é, e tu tem que adivinhar o do adversário. Essa aí é a regra para dois jogadores. Certo, galera? Espero que tenham gostado. Até mais. Um abraço. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho